Hoje à tarde, um incêndio no pico da Ibituruna, as margens da estrada principal foi controlado por brigadista do Instituto Estadual de Florestas, o IEF, e também os militares do Corpo de Bombeiros. As chamas foram apagadas e feito rescaldo no local para evitar que o fogo voltasse novamente. Não houve vítimas e nem propriedades na região foram atingidas.